O vento soprou minha ilusão Corrente de verão pro ninho de algum pardal, décimo andar Pela janela cai no pelo de um cachorro animado pra passear No ventilador do elevador, lá vai a minha ilusão Flor de algodão, quase passou o carro por cima Travessou a rua inteira na contramão Se estatelou pelas vitrines, mas um golpe de ar vai passear A tarde inteira pra pousar na sua mão Eu não sou de olhar o que passou, nem lamentar O que se foi, sou de criar, o que será? É como os relógios de Dalí É como as torres de Galdi Como Brasília para Oscar Ou no arremesso de um outro Oscar Assim eu vou no vento Sou uma folha de pensamento Einstein andou no tempo Cruzou paredes e riu por dentro É nosso futuro, assim será Eu não sou de olhar o que passou, nem lamentar o que se foi Eu não sou de olhar o que passou, nem lamentar o que se foi O que será de quem ousar pensar além O vento soprou minha ilusão Flor de algodão, meu pensamento O muro foi embora, lupi no ar Numa corrente de verão Pro ninho de algum partal, décimo andar Pela janela cai no pelo de um cachorro animado Pra passear No ventilador do elevador Lá vai a minha ilusão Flor de algodão Quase passou, carro por cima Atravessou a rua inteira na contramão Se estatelou pelas vitrines Mais um golpe de ar Vai passear A tarde inteira Pra pousar No seu amor Pesou A tarde inteira Pesou Episódio cao A tarde inteira Pesou Se tiver A tarde inteira A tarde inteira Pesou Poder